Música Namastê, sou Daruda Mayani e estou aqui para contar histórias da minha índia para vocês. A Lenda da Flor de Lótus Reuniram-se os quatro à beira de um lago de água calma e cristalina, rodeados de grandes árvores e flores multicoloridas. Os quatro irmãos lendários, o ar, a água, o fogo e a terra. Aqueles encontros eram raros e os quatro queriam conversar muito sobre o seu ofício e a dificuldade de ver aqueles que mais amavam. Mas a água lembrou-os. Nós trabalhamos para a criação. Devemos ter prazer e nos sentir orgulhosos de podermos contribuir para a terra ser um lugar tão agradável. E os outros concordaram e então ficaram batendo um longo papo, contando sobre as coisas que fizeram durante aquele período que não se viram, sobre as construções e as destruições que causaram, por onde passaram. Até que um deles lembrou-se do homem. O homem que estava se autodestruindo e destruindo o planeta em que vivia. O homem em que eles, os quatro irmãos lendários, haviam posto tanto de si e lutado tanto para o criarem. Pensaram em punir os homens severamente e não ajudá-lo mais. Porém, logo desistiram e começaram a pensar em coisas boas e alegres e a conversar sobre o prazer de poder ajudar a criação e o Deus Supremo. Ao fim do encontro, resolveram deixar para o planeta uma lembrança daquele encontro raro. E sentados ali, à beira do lago, vendo as imagens refletidas na água, conversavam e trocavam ideias. Ai, eu acho que o ser tem que surgir do lago. Eu acho que tem que ser um ser vivo. Eu acho que ele deve crescer da terra, subir pelas águas, atravessar os ares e chegar no céu. Uma planta! E assim, os quatro se puseram a trabalhar minuciosamente naquela nova obra. Ela, ela traria um pouco de cada um deles. A terra lhe daria força para as raízes. O ar lhe daria brisa para que não faltasse flor. A água lhe daria a linfa, que corre nos seus seios para que ela crescesse. E o fogo, o fogo através do sol, lhe daria calor e cores e uma beleza insuperável. Ao final do trabalho, estavam satisfeitos. Ela havia ficado linda. Deixaram ela ali, à margem do rio. Se despediram e partiram. Os quatro irmãos não puniram a humanidade. Deixaram de presente para os homens lembranças da criação e da perfeição que todo homem pode alcançar para se tornar um ser supremo. E ela, a flor de lótus, daquele dia em diante, passou a reinar absoluta nas águas cristalinas dos rios e lagos que atravessam a Índia. Namastê.